Ah, deixa eu acertar aqui. Oiê! Oi Fê, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô sim. Você tá me ouvindo. Perfeito. Oi, meu amor. Tudo bem, tudo ótimo, tudo ótimo. Oi pra todo mundo que tá chegando. Ah, meninas, entrando, a Lini sempre... A primeira, a Lini é a primeira a entrar nas lives. Eu amo, eu amo. Dona da grade, sempre. Oi, Lini! Olha, Amanda, meus amores todos aí. Maravilhosas. Acompanharam todas as lives aqui. Muito lindas. Fãs fiéis. Hoje eu tô à disposição. Não, gente, eu não vou... Gente, pelo amor de Deus, não começa. Entendeu? Não, ontem eu expus a Lini, a Marcela expôs a Lini. Amiga, juro que hoje eu não vou te expor, tá bom? Mas foram coisas assim, sem querer, sabe? Claro. Fala parte da vida, né, meu amor? Falei, aí a hora que eu vi, falei... Já foi. É, não tem muito jeito, não. Sem exposição. Pode estar, amiga. Eu juro, prometo. Fê, bora lá começar, então. Vamos! Pra quem não conhece, gente, Fernanda Gabriela é cantora, atriz, dona de uma voz maravilhosa. Já atuou em números musicais. Emelinha e Marlene, Açainhas do Rádio... Açainhas do Rádio, Vertigem Digital, Andanças. Eu amo Andanças. Yanky, Bibi, Vem Buscar-me, que ainda sou teu. Merlin e Arthur. E você produziu também e interpretou o monólogo, né? Sim. Nossa, eu tô chocada que você sabe mais da minha vida do que eu. Porque você foi falando, eu falei, é mesmo. E ó, o que eu não sabia, porque eu mandei mensagem pra Lini. Eu falei, Lini, eu acho que tá faltando coisa aqui. Ela, calma aí que eu vou cantar pras meninas do fã. Eu amo, cara. Aí eles me mandaram. Porque eu sentia que, sabe? Eu lembrava que eu já tinha visto mais coisa que você tinha feito, mas eu não conseguia lembrar e não achava. Aí ela me mandou o que faltava. Ah, perfeita. Mas eu me mandei um pouquinho do monólogo. Tá, então. Olha que loucura. Isso surgiu de uma ideia. Eu lembro que tinha um produtor há um tempo atrás que tava produzindo umas coisas no Sesc, uma coisa assim. E aí ele falou, ah, Fernanda, você por acaso tem algum show, alguma coisa pronta sua? Você tinha? Não. Eu também não tinha, não. Mas eu falei, tenho? Tenho. Tenho, sim. Aí ele falou, ah, que legal. Então, manda pra mim o projeto e tal. Não, não, não. Aí eu, na hora, cheguei pra Leonan. Não sei se vocês conhecem, Leonan, meu marido. Eu cheguei pra ele e falei assim, ferrou, tá? A gente precisa aprontar o negócio pra ontem. E aí ele falou, tá. E aí a gente falou, ah, vamos fazer, começou a ideia de fazer tipo um show com um roteiro e tal, roteirizado com os poemas e tal, mas acabou se transformando numa história. E aí fizemos, se chamava Efeitos de Borboleta. E, enfim, era muito legal, foi muito especial pra mim fazer porque acabou que esse desse produtor não deu certo e eu acabei fazendo. Porque eu falei, ah, isso se tornou uma coisa tão legal que eu falei, ah, vamos fazer, vamos produzir. E aí, na época, a gente fez um financiamento coletivo que muita gente, muita gente colaborou e aí conseguimos atingir a meta. E aí fizemos duas temporadas aqui no Rio e foi maravilhoso, assim, foi bem transformador pra mim em vários sentidos, assim. Em sentido de saber lidar com produção, que era uma coisa que eu não sabia. Eu tive que fazer, a gente teve que fazer tudo, né? A gente não tinha uma pessoa. Então, acabou que depois a gente foi agregando pessoas pra ajudar, mas no início foi assim, a gente com a gente. Carregar cenário, comprar cenário, era tudo a gente. Então, foi muito legal porque eu consegui aprender muitas coisas com relação a isso. E na questão interpretativa também, né? Porque é uma puta responsabilidade. Porque você não tem com quem... Tipo, se você erra, você vai fazer o quê? Você não tem nem como falar com outra pessoa. Me ajuda aí, né? Se você esquece o texto, você não tem o que fazer. E aí foi demais, assim, pra mim, sabe? Foi muito legal. Foi uma experiência, assim, transformadora. Assim, eu acho que eu sou muito... Eu, artista, eu acho que eu amadureci muito depois desse processo, sabe? Os trabalhos que vieram depois, eu acho que eu tava muito diferente. Eu acho que eu tava muito mais consciente de tudo que tá acontecendo dentro de uma produção de espetáculos, sabe? Eu conseguia saber, entender cada pessoa, sabe? Porque antes a gente fica assim, ah, porque é o produtor, não, 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 não. Porque é o diretor, não, 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 não. Sei lá. Aí você pensa agora, você pensa, eu entendo o lado dele, sabe? Então, assim, é um outro... É uma outra visão, sabe? Ai, falei muito. Você conheceu o outro lado, né? Sim. Conheci um outro lado que foi muito importante pra mim, assim, sabe? Ai, imagino. Queria ter assistido, hein? Queria. Ai, quem sabe um dia a gente faça de novo. Quem sabe. Quem gostaria levanta a mão. Ofei, você também fez parte de um grupo, né? Um grupo de canto. Sim, na verdade eu fiz parte de alguns, tá? Eu sou uma pessoa... Hoje em dia eu não sou mais, né? Mas eu fui uma pessoa muito presente no cenário da música vocal carioca, assim. Eu participei de muitos grupos. Eu comecei... Porque a minha história com canto coral veio desde muito jovem, assim. Eu fiz... Na escola já participava de um coral da escola. Depois que eu não fui pra faculdade, eu participei do coral da faculdade. E aí depois, trabalhando com música, assim, com grupos. E aí eu fui conhecendo pessoas e aí acabei me envolvendo com grupos, né? Grupos vocais. Fiz parte de... Pra base de uns 10, no mínimo, tá? Mas três que foram grandes, assim. Um chamado Bibossa, que é um grupo que hoje em dia não existe mais. Mas foi um grupo maravilhoso, que eu tenho amigos, que eu trago, assim, no coração até hoje. O outro é Mulheres de Holanda, que é onde a gente só cantava... Eram seis mulheres. E a gente só cantava Chico Buarque. E aí foi maravilhoso. A gente fazia teatro rival. Aqui no Rio, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um grande teatro aqui no Rio de Janeiro. O que mais? Ah, e o terceiro grupo, que é um grupo que tá hoje em dia ainda atuante. Bastante atuante. Que é o Ordinários. Que é um grupo que... Enfim, eu sou muito apaixonada por eles, assim. Eu fiz parte duas vezes desse grupo. Porque eu entrei no primeiro disco. Gravamos o primeiro disco. E aí eu tive que sair por conta de uma peça chamada Vertigem Digital. E aí eu saí pra poder fazer essa peça. Porque os ensaios... Tipo... De... Sei lá... De segunda a sexta. Ou de segunda a sábado, às vezes. De oito horas por dia. Então, acaba que isso... E final de semana a gente tá em cartaz. Então, acaba que os shows eu não conseguia fazer. Tinha que mandar sempre alguém no meu lugar. Pra me substituir. E acabou dificultando um pouco, sabe? E aí... Eu não consegui ficar. Acabei saindo. Aí comecei no teatro. Fiz algumas peças. Aí acabou que... Me chamaram de novo. Pra eu voltar pro terceiro ou quarto disco. Agora eu não lembro. Que era um CD de Carlin Miranda. Que é o disco Notável. Acabei gravando o CD. E aí fiz... Fiz alguns shows. Fiz viagens. Fiz e tal. Mas aí tive que sair de novo. Porque... Foi por causa do BB, eu acho. Foi na época do BB. E aí acabou que eu entrei no BB. E aí... Teve a mesma coisa, né? Muito ensaio direto. Não dava. Aí eu tive que sair de novo. Mas eles... Eu acho que vocês devem... Ih! Travou? Foi isso? Mas ela falou que voltou. Aqui pra mim não travou. Tá. Então tá. Tô continuando aqui. Se alguém não entender uma parte da história. Fala assim. Não sei do que você está falando. Aí eu vou. É... Aí foi isso aí. Cadê esses CDs na nossa mesa? Pra ontem, né? Cadê? Por favor. Mas tá no Spotify. Eles têm todos os discos no Spotify. Chama Ordinários com U no final. E é muito legal, gente. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. É muito legal. Eu faço parte do primeiro e do terceiro CD. Mas eles... Acho que já fizeram até o quarto agora. Eles são incríveis. Vale a pena conhecer. Eu dei uma olhadinha hoje. A hora que eu estava pesquisando. Aí eu dei uma olhadinha. Fiquei apaixonadinha já. É muito fofo, né? E desses trabalhos todos que você já fez, assim... Qual e por qual motivo tem um lugarzinho especial? Claro que... Imagino que todos tem um lugar especial, mas sempre tem aquele, né? Que tem um pouquinho mais. Olha, eu vou te falar que eu não sei te responder isso. Eu vou te falar por quê. Na verdade, eu vou te falar por quê. Na verdade, eu vou te falar por quê. Eu vou te falar por quê. Uma grande produção que eu tivesse... Que eu fosse... Não, que eu já tinha feito o BB, mas assim... Uma grande produção que eu tivesse... Como que se fala isso? Que é undercover. Não sei como é que é... Ah, desculpa. Pensei em inglês. É. Cover. É que você... Cover de um sub, né? De um personagem grande, né? De um... E eu fui sub de Cacau Gomes, né, amor? Então, assim... Foi uma experiência, assim... Muito, muito... Incrível pra mim. É... Aprendi muito com ela e com todo mundo, sabe? É... Por isso, assim... Foi a primeira vez que... E eu acabei fazendo o espetáculo algumas vezes. Então, assim... Estar num palco, fazendo um grande personagem... Com uma peça, uma grande produção... Foi uma coisa que me realizou muito. E... O Luna, pelo mesmo motivo, né? Mas aí... No motivo de... Eu ter um personagem que eu adore... É... Sabe? Poder... Porque é isso que a gente quer, no fundo, né? Assim... A gente quer ter boas oportunidades. E isso... Eu... É... Pra mim... Realmente tá no meu coração, assim. Mas é claro... Que eu acho que todas as oportunidades... Que surgem pra gente... São pra preparar a gente pra alguma coisa, né? Então, eu acho que tudo isso... Na minha vida... Todas as coisas que aconteceram pra mim... Foram aos poucos me preparando... Pra onde eu tô hoje, né? Então... Pra mim isso tudo foi muito importante... Todas elas têm um lugar no meu coração... Muito especial, assim... Muito mesmo. Mas por conta disso, sabe? Eu comecei lá na Andança, né? Lá atrás... Que eu amei essa história... Eu vou contar essa história... Porque na Andança... Eu fazia a personagem que é a mãe da Beth... A mãe da Beth Carvalho... E era maravilhoso... Porque era uma personagem incrível... Eu fazia o primeiro ato... Era praticamente a mãe e a filha... Então, assim... Eu tinha muito texto... Mas eu não cantava nada... Eu não cantava uma música... Zero... Rosca... E aí... E aí... É... É muito legal isso também, sabe? Essa também é uma que eu acho que dá pra pontuar nessas que você falou... Porque geralmente as pessoas vão pra me assistir em alguma coisa... Esperando que eu cante, né? Porque as pessoas me conhecem... E falam... Ah, vamos ver... A Fernanda vai fazer uma peça... Vamos ver... E aí a pessoa chega e você não canta... Mentira... Eu cantava assim... Eu cantava coro da última música... Nenhuma música... Quase nem... Eu acho que eu fazia coro, sei lá... De duas músicas... E na última eu falei... Por favor, deixa eu fazer... E eu fazia coro da última música... E... Mas enfim... Aí tudo... Eu acho que assim... É muito legal... Porque as pessoas me viram de outra forma também... Sabe? Então... Aí acaba que tudo isso vai... Vai... Confluindo pra um lugar... Mais pra frente... É o que eu penso... Pô, lá no futuro... Sabe? Assim... Você vai indo... Tudo vai te levando, né? E isso é muito legal... Enfim... Todas as experiências vão nos moldando, né? Totalmente... 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 E eu sou muito, muito grata, assim... Por tudo que eu vivi, assim... Por todas as experiências que eu tive... Por todos os diretores que me dirigiram... Assim... Eu sou muito grata a todos eles... Porque todos eles... Colocaram uma... Foram construindo um pedacinho de mim, né? Porque tudo que eu sou... Eu fui construindo das minhas experiências... De tudo que eu vivi... Então eu sou muito feliz por todos os diretores que... Que... Que passaram por mim, enfim... Mas como eu não posso... Como eu não paro de falar nunca... Eu vou falar mais uma coisa... Que eu esqueci... Não posso esquecer... De quando você falou da peça... Que continua sendo a mesma pergunta... Então eu vou continuar respondendo... A pergunta é... Das peças... Uma que eu esqueci de falar... Que foi, assim... Também maravilhosa... Chamada Yankee... Que era uma peça... Que eram só homens... E eu... Então, assim... Eu fazia... Mais ou menos... Umas... Seis, sete personagens... Então... Foi uma outra coisa... Que eu precisava trabalhar, né? Porque eram outras... Eram... Sei lá... Eram muitos solos... Então eu precisava cantar com vozes diferentes... O tempo inteiro... Então... Eu tive muitas inspirações... Falei... Cara, agora... Como é que eu vou cantar essa música? Tenho que cantar... Com uma voz mais grave... Qual a minha referência de voz grave... De musical? Aí eu pensava... Gotcha... Pronto... Aí eu falei... Bom... Eu vou cantar igual a Gotcha... Essa música aqui... Agora a música... A voz mais aguda... Aí eu ia... Juntando com as referências que eu tenho... E aí eu... Foi um trabalho muito difícil de fazer também... Sabe? Porque... A cada... Dez minutos eu tava assim, ó... Entrava... Era uma postura diferente... Era um cabelo... Era uma peruca nova... Eram 50 mil perucas... Então... Isso também ajuda, né? A diferenciar, assim... Figurino e peruca... Ajuda muito a gente... Mas... Era assim... Cada hora... Uma coisa nova, assim... Então essa também eu acho que foi uma das coisas... Que me... Levou pra um outro estágio, assim... De ficar mais alerta... De estar sempre preocupada com o que tá acontecendo... Sabe? Enfim... Uma das coisas que me... Que me marcou muito também... Sabe? Eu acho que eu acabei... Vai... Não, mas foi bom que você... Sem saber, entrou no próximo tópico... Porque eu tinha feito um tópico só de Anki aqui... Por causa das sete personagens e tal... Você já foi, ó... Fluiu, viu? Ah, já fui embora, né? Já foi... Você já seguiu o roteiro aqui... Sem saber... Engraçado que Anki... Ah, só que eu vou continuar falando, então... Só mais um pouquinho... É porque o Anki, ele é... O Anki, ele é muito legal porque... Também foi uma coisa inédita na minha vida... Foi a primeira vez que eu fui convidada a fazer uma personagem... Então eu acabei não fazendo o teste pra fazer esse personagem... Essas personagens, né? Então foi muito diferente, assim... Porque ao mesmo tempo eu tava numa banca... Avaliando meus colegas... Era muito estranho, assim... Porque eu falo... Cara, eu quero todos eles, sabe? Eu amo todos eles... E é difícil você... E agora, assim... Você já consegue... Eu olho pra uma banca... E eu já falei... Caraca, eu entendo o que passa pela cabeça deles... Porque... Às vezes não é... Quer dizer... Às vezes nunca é... Falta de talento... Ou que você não é bom o suficiente... É uma questão de perfil, assim... Que é uma coisa inacreditável... Tipo, porque você é dois centímetros mais baixo... Então não dá porque... Entendeu? É muito... Porque muitas pessoas passaram por lá... E eu falei... Gente... Como que essa pessoa não vai entrar? Entendeu? Como? E aí... Não dá porque... Ou porque é mais alto... Ou porque... A voz é mais... Um pouquinho mais grave do que o personagem precisa... Mas a voz é perfeita... Tudo... É uma questão de perfil, né? Que eles falam tanto... Temido perfil... Mas é uma coisa que... Existe, né? Pelo menos assim... Vocalmente... Como as pessoas... Uma peça gringa... Então tinha um olhar também... De de repente... Não fugir muito do que era lá fora... Então assim... A questão do perfil para essa peça especificamente... Eles... Seguiram bastante, assim... Então... Enfim... Mas foi uma coisa também... Uma experiência totalmente nova para mim, né? Eu nunca fiz parte de banca nenhuma, né gente? Olha para a minha cara... Mas... Eu falei... Não tenho condição... Eu falei... Tinha horas que falavam... Não tenho condição, gente... Eu não vou escolher... Entre essas pessoas... Essas beldades... Do teatro musical brasileiro... Não tenho condição... Enfim... Mas... Acontece, né? São experiências... Mais uma vez... Aí você passou a enxergar o outro lado, né? Também... Total... Total... Isso é muito bom... Ô Fê... E quando foi que você decidiu... Que era a arte que você queria fazer? Que era isso que você queria como profissão? Ah... Garoto... Eu vou te contar... Então... Ah, meu pai... Essa história é maravilhosa... Então... Ah... Pouca gente sabe... Porque eu não sei se essas pessoas sabem... Mas... É... Eu... Saí da... Eu ia fazer... Estava na escola... Aí eu falei... Cara... O que eu vou fazer de faculdade? Pensando... O que eu vou fazer? Se quê? Aí... Eu sempre quis fazer música, né? Sempre tive vontade... Mas... Aí eu ficava com aquela... Com medo... Aquela coisa, né? Medo de instabilidade... De arte... Essas coisas que a gente vive, né? Aí eu falei... Ah... Ah... Quer saber? Eu acho que eu vou fazer engenharia... Acho que eu vou... Vou tentar... Vamos ver... Aí... Eu entrei pra faculdade... Fui fazer engenharia... Aí... Passaram-se dois anos... Eu tava tipo... Começando física quatro... Eu falei... Cara... Não é isso... Não tem condição... De ser isso... Não tem condição... Aí eu falei... Tá bom... Vamos lá... Vamos pensar... O que mais que eu gosto de fazer? Vamos lá... O que mais que eu gosto de fazer? Além de cantar, né? Não é? Não... Eu gosto de economia também... Aí eu fiz uma transferência... Olha que loucura... Fiz uma transferência... Pra economia... Fiz a economia... Mas aí acaba que no final... Trabalhei com isso... Trabalhei anos com isso... Mas aí deu 2011... Eu falei assim... Não dá... Não dá... Não tenho condição de ficar... Oito horas por dia... Na frente de um computador... Olhando pra planilhas... Eu falei... Eu não tenho... Condição... De fazer isso... E aí... Não... Isso porque assim... Eu já trabalhei em algumas... Empresas grandes, né? E uma delas é a Vivo... Eu trabalhava na área de marketing e tal... Aí... Eu lembro que tinha umas... Umas convenções da empresa... A empresa fazia umas festas... De final de ano... E eu... Sempre dava um jeito de cantar nas festas... Dava um jeito... Eu falava... Olha... Me leva que eu canto... Pode deixar comigo... E aí... Não teve jeito... Chegou uma hora que meu chefe na época... Falou... Fernanda... A gente sabia... Todo mundo aqui já sabia... Uma hora ou outra isso ia acontecer... Enfim... E aí acabei saindo... E foi... Em 2011 pra 2012... Que eu... Que eu abandonei mesmo... Assim... E aí... Comecei... A viver de arte... E tô até hoje... Graças a Deus... Conseguindo... Viver... Bem... É... Enfim... Mas é isso... Eu tive uma carreira... Né... Antes... Muita gente não sabia... Mas... Eu... Eu realmente... Tinha uma estabilidade... Sabe o que é? Tinha uma... Eu tinha um paycheck... Todo final de... Todo final de... De mês... Eu tinha lá... Certinho... Na minha conta... Ah... Ela fez com mão... Caralho... Que delícia... Mas eu fiz... Eu fiz mesmo... Eu amo, cara... Eu amo matemática... Olha... Eu era uma criança... Meio assim... Por isso que eu fui... Enveredei pra essas coisas... Porque eu era uma criança... Que eu... Nas minhas férias da escola... Eu pegava... O Excel é dela... Eu pegava... O... Livros de matemática... Assim... E eu começava... A estudar... Coisas do ano seguinte... Sabe? Enfim... Sabe? Eu não sei explicar... Por que isso... Eu não sei... Mas isso foi uma fase... Tá, gente? Isso passou... Não faço mais isso... Mas assim... Eu sempre fui... Essa coisa do pensamento matemático... Essa coisa do pensamento lógico... Sempre... Sempre me agradou muito... Eu sempre tive fascínio por isso... Sempre... Então... Por isso que me pegou mais... Mas... Mas a arte é... Enfim... Música também é matemática... Enfim... Acaba que me segue... A matemática... Ela me abandonou... Então... A Suzy falou que você é das dela... A Suzy é uma que ama uma planilha... Né, Suzy? Eu também amo... Tudo aqui em casa é planilha... Tudo aqui em casa é planilha... Eu faço tudo... Porque senão eu não consigo me organizar... Minhas... Minhas contas... Entendeu? Eu tenho um amigo que é assim... Meu melhor amigo... Inclusive o aniversário dele hoje... Ele é assim... Louco das planilhas... Tudo... Inclusive eu tô com o notebook dele... Que o meu quebrou... Ele me emprestou... Aí tem as planilhas tudo aqui... Eu fico olhando... Eu falo... Gente... Queria ser assim... Mas... Não rola... Falaram aqui... Eu perdi quem falou... Quem faz o imposto de renda é ela... Com certeza... Com certeza... É mesmo... Ô Fê... Já começar agora a entrar um pouquinho... No universo do Rouge... Do Brilha... Tá? Uhum... Dá pra lá... É... Você acompanhou... Alguma coisa do Rouge... Você conheceu o Rouge... Lá naquela primeira fase delas... Como foi... Sua relação... Então... Eu... Assim... Eu sempre amei... Assim... Eu conheço o Rouge... Do... Do reality... Né? Eu sou das antigas, né gente? Então... Eu conheço do reality... É... Eu lembro do reality... É uma coisa que na minha cabeça... É... É forte... Assim... Lembro das meninas... Lembro das... Tipo... Sabe assim... Finais... Eu tenho essas coisas na minha cabeça... É... E aí... As músicas fizeram muito sucesso... Né? Na época... Enfim... Até hoje, né? Mas na época eu fiz muito sucesso... E aí... Eu conheci tudo... Né? Eu conhecia tudo... É... Então... Foi muito bom... Porque na época de fazer... Quando o Diego me ligou... Enfim... Pra falar da peça... Tá... 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 Que era... O Rouge falou da personagem... Tá... Tá... Aí... Eu na hora... Falei... Ai... Tomara que eu cante a música do Anjo... Que é a música que eu mais amava... E é o meu solo, né? Da peça... Eu e com as meninas... Então, assim... Eu fiquei muito assim... Cara... Essa peça... Quer dizer... A música que eu amo... Eu cante a música que eu amo... Eu amava essa música... Quer dizer... Amo ainda, né? É... Enfim... E aí... É... Mas eu conheço sim... É... Não conheço... Assim... Conheci algumas com a peça... Algumas eu não... Eu não conhecia... É... Outras eu... Mas eu não era aquela fã... Assim... Muito fã não... Mas todas as músicas que estavam tocando na rádio... Eu sabia... Sabe? Ok... Quando... Como foi... Quando você recebeu o convite... Pra fazer... A Teodora... Já era... Pra fazer a Teodora... Ou... Você recebeu o outro personagem... Como foi? Foi... Foi o seguinte... A gente... Antes... Não sei se essas meninas ontem falaram isso... Não lembro... Acho que falou sim... Acho que a Marcela talvez tenha comentado... Que teve um workshop... Né? Antes... Então... Aí o Diego me ligou... Na época desse workshop... E aí ele falou... Oi Fernanda... Tudo bem? Eu conhecia Diego... Mas assim... De vista... Eu não o conhecia... Intimamente não... E aí ele me ligou... Eu até fiquei surpresa... Falei... Nossa... Diego Montez me ligando... O que é isso? Aí... É... Ele falou assim... Ah... É porque... A gente tá fazendo... Vai fazer um workshop aqui... De uma peça... Sobre... Sobre... Explico a história... Sobre a menina... Não sei o que... Com a comunidade... Com as músicas do Rouge... E... A gente vai fazer um workshop aqui... De tais, tais e tais... De uma pessoa... Pra fazer... Sub da Helga... Porque a Helga... Não vai conseguir... Fazer... Eu acho que alguma data... Algum ensaio... Tem alguns ensaios... Que ela não poderia comparecer... E... Ele falou... Eu preciso que... Travou? Não... Aqui tá normal... Deu meu trabalho... Tá me ouvindo? Ou perderam a história? Não... Eu tô ouvindo normal... Pra vocês... Aí tá normal, pessoal... Ah... Então tá... Não... Porque se cortou... Eu volto... Nem sei onde eu cortava... Onde eu cortava... É... Você ia fazer a sub da Helga... Isso... Eu ia fazer a sub da Helga... Aí ele falou... Ah... Porque... Talvez ela não vá... Alguns dias de ensaio... Eu preciso de alguém que faça isso... Eu falei... Então tá bom... Eu aceitei na hora... Falei... Óbvio... Não sei o que... Aí eu fui... Fizemos o... O workshop... Aí teve alguns dias que a Helga não pôde ir... E eu acabei assumindo... Tananã... Beleza... Acabou... Aí morreu o assunto... Não se falou mais nisso... Aí passou um tempo... Aí ele ligou de novo... E aí ele falou... Ah... Então... Vai rolar mesmo aquela peça... Vai rolar... E aí... A gente... Decidiu... Que vão ser dois elencos... E aí... Num deles vai ficar a Helga... E o outro vai ficar você... Nossa... Eu falei... Nossa... Foi maravilhoso assim... Pra mim... Porque a Helga eu amo... Assim... A Helga... Eu conheço a Helga... Não vou... Ah... Hoje é dia... Hoje não vai ter exposição não... Né... Então não vou falar... Mas... Pode falar... Depois ela devolve... Na live seguinte... Ela devolve... Eu amo... Porque eu conheço a Helga... Desde 2005... Meu filho... 2005... Eu e a Helga fizemos uma peça juntos... Mas... Enfim... Fico com essa informação... É... E aí... Eu falei... Que ótimo... Você... Uma oportunidade de trabalhar com ela de novo... E aí... Foi isso assim... Foi... E foi maravilhoso... Né... Dois elencos incríveis... Né... Maravilhososos... É... Muitas pessoas eu já conhecia... Mas outras não conhecia... E... Admirava já... Né... Muita gente... Imagina... Todos eles são maravilhosos... É... Enfim... Aí foi isso... Foi um convite assim... Muito surpreendente pra mim... Sabe... Fiquei muito feliz... Muito feliz... Olha... Eu acho que você... Tá lendo meu roteiro antes de eu te fazer as perguntas... Ih... Gente... Você já conhecia... Ou já tinha trabalhado... Com algumas pessoas do eleito... Você já respondeu... Ah... Já respondi... Não... Mas calma... Deixa eu pensar quem mais... Ah... Isabel... Né... Porque Isabel é... Isabel, né... Isabel é praticamente a terceira pessoa da minha relação... Isabel... Ela tá na minha vida há muito tempo... Conheci a Isabel há muito tempo... Já trabalhei com a Isabel... É... Quem mais... O Rob... Robson Lima... Que fez Yankee comigo... É... Cara... Com certeza eu vou esquecer alguém... Quer dizer... Alguéns... Alguéns... Não... A Carol Botelho... Eu tinha feito com ela... Uma... Uma prática de montagem só... Nada profissional, né... A gente tinha feito mãe e filha... Numa prática de montagem... Do quase normal... Que eu fazia a Diana e ela fazia a Nathalie... Mas foi... 2014... Sei lá... Faz muito tempo... É... Que mais... Ih, gente... Se você já for me falando... É porque eu não lembro das pessoas... Eu esqueço... Agora... Pessoas que eu conheci... Que eu amei, assim... Tipo, sei lá... Calma que eu tenho aqui um... O meu assessor... Tá? O meu namorado tá aqui do meu lado... Porque ele tá falando... Ah, a pessoa... Léo Bahia... Ah, é... Léo Bahia... Léo Bahia... Que é um amor da minha vida... Que trabalhei também com ele no BB... É... Enfim... Léo Bahia também é... Meu amigão, assim... De muito tempo... É... O Dani... Daniel Aydar... Que fez comigo Merlin... É... Que mais? Amanda Doren... Calma aí, Amanda Doren... Eu apontei porque eu li... Amanda Doren... O que eu fiz com a Amanda? Acho que eu fiz nada com a Amanda... Acho que eu fiz só... O Luna... Mas a gente já se conhecia... Por amigos em comum, assim... É... Mas... Tem Vitor... Esqueci... Vitor Maia... Vitor Maia é um... Um amor, assim... Que eu não sei nem explicar... O Vitor eu conheci... Fazendo Ordinary... Mentira... Eu conheci há muito tempo... Mas a gente trabalhou juntos... Em Ordinary Days... Que foi uma peça linda... Que eu fiz aqui... É... Ai... Que também tem uma... Foi muito especial, assim... Que também eram dois elencos... E o Vitor fazia parte do meu... É... Então... Cara... É maravilhoso... Porque a cada dia... É uma peça nova, né... Vitor Maia é... E é uma coisa que eu amo... É isso... Eu amo isso nele... Eu acho ele... Eu acho ele genial, assim... Sabe... Eu acho o Vitor... Inteligente... Eu acho ele engraçado... Enfim... Eu sou fã mesmo... É... O que mais? Ah... A Júlia de Aquino... Ah... Eu amo a Júlia... Mas eu acho que eu nunca tinha trabalhado com a Júlia... Só conheci a Júlia, assim... De curso, eu acho... Eu acho que sim... Da Cal... Alguma coisa assim... É... Vocês estão... Vocês estão muito lindos... Vocês estão escrevendo... Calma... Vamos lá... Ah... Então... Vamos lá... Tem um capítulo à parte... Que é o Tony Luquezzi, né... Que o Tony... Ele... Eu conheço o Tony desde 2003... 2003 ou 2004... Que a gente fez coral na mesma faculdade... Então... Enquanto eu fazia engenharia barra economia... Ele fazia... É... Serviço social, eu acho... Então a gente... Ficou bastante tempo assim... Juntos, né... Viramos muito amigos... Fizemos um grupo vocal juntos... Óbvio... É... Que durou um tempinho... Então o Tony é muito... Muito presente também na minha vida, sabe... Muitos trabalhos que eu fiz... Eu fiz com o Tony... Então assim... O Tony é muito... Sou muito grata... A tudo que ele me proporcionou... Eu sou muito amiga assim... Dele... Então... Estamos sempre... Juntos, sabe... Então é um caso antigo... Assim... Mas em resumo... A maioria do pessoal você conhecia já... Sim, eu conhecia muita gente... A gente trabalha... Você já conhecia... É... Mas porque assim... Como a peça se passou aqui... Tinha muita gente daqui... Por exemplo... Pessoas que não eram daqui... Tipo... A Marcelinha... Eu não... Não conhecia... Conheci agora... A Mira... Eu não conhecia... Maravilhosa... Conheci agora... É... Lucas Becerra... É... Yasmin... São pessoas que não... Que eu não conhecia... Mas eu acho que não moravam aqui também... A Yasmin que eu não tenho certeza... Se morava aqui no Rio... Mas... Como não eram daqui... Eu não... Não conhecia... Sabe... Mas o resto... Eu acho que todos... Todos eu já conhecia... Eu já tinha trabalhado... Ou conhecia da vida... Sabe... Fê... E a Teodora... É uma personagem... Uma mulher muito forte... Né... De personalidade forte... É... Até meio difícil... Em alguns momentos... Mas ao mesmo tempo... Ela é uma personagem... Muito engraçada... Né... Muito mesmo... Nossa... Maluca... Eu falo... Que a Teodora é aquele personagem... Que desperta... Todos os sentimentos na gente... Né... A gente ama... Daqui a pouco... Pega um rancinho... Mas ela faz a gente rir... O que a Teodora... Tem de Fegabe... E o que a Fegabe... Tem de Teodora... Eita... Então... A maluquice... Eu tenho... Tá... Eu acho que... É... Eu emprestei pra ela... Porque eu sou assim... Eu sou naturalmente assim... É... Foi muito legal isso... Cara... Porque... Eu falo... Calma... Eu vou responder até a sua pergunta... Só que eu lembrei de uma outra coisa... Que senão eu vou esquecer... É... Como... Ensai... Ensaiou... Juntas... Né... Assim... Eu via muito a Helga fazendo... A Helga me via... Enfim... Antigamente... A minha Teodora não era isso... Era outra coisa... Até que um dia que eu via a Helga fazendo... Aí eu falei... Caralho... Desculpa gente... Eu falei... Caramba... É... Acho que... É por aí... Eu acho que... Eu posso ser mais eu... Sabe... Porque... Antes eu tava... Eu tava... Chegando... Então eu tava ainda cheia meio de dedos... Assim... A partir do momento... Que eu resolvi... Me soltar... E ser mais eu mesmo... Assim... Ser mais do meu jeito... Meio sem vergonha mesmo... Ela apareceu... A Teodora apareceu... Assim... Então eu acho que... Ela é muito... Muito eu... Assim... Sabe... Muito... Nesse sentido... De ser... De falar... E de gesticular... E de... Eu sou assim mesmo... É... Agora... Qual foi a tua pergunta, hein? O que que ela tem de mim? O que que eu tenho dela? É isso, né? Isso... E a Teodora tem de a Fê? Tá vendo? É... Eu não consigo... Pensar... Eu... Eu acho que é meio misturado, né? Assim... A gente tem coisas em comum... É... Eu acho que a minha... A loucura dela veio um pouco de mim... É... E eu acho que... Talvez a sensibilidade... A minha sensibilidade... Não sei... Eu... Eu acho que eu... Eu sou muito sensível, assim... Digo mais nas cenas... Quando ela faz as cenas mais... Aham... Aham... Estou sofrendo? Eu acho que isso... É um pouco meu, sabe? Ela... Eu sou louca, mas eu acho que ela me deixou mais louca... Porque eu acho que antigamente eu era um pouquinho menos... Eu acho que hoje em dia eu tô mais... Eu acho que ela me ajudou nisso... É... Mas eu acho que a minha sensibilidade... Eu acho que somou um pouco, sabe? Pra... Pra personagem... Porque eu sou... Essa minha mania de ser muito... Fofinha! Mentira... Eu sou muito sensível... E aí eu... Isso... Isso transborda de mim... Mesmo... Naturalmente... E acaba indo pra todos... Pra todos os personagens que eu faço... É quase como se fosse uma identidade... Minha, sabe? Porque eu... É o meu jeitinho, gente... Quem tá rindo a beça aqui? Até nem dá pra ver o nome... Aline... Tanto que ela riu... De tanto que ela riu... Nem dava pra ver o nome dela... É... Louca... Eu tinha que ser... Depois não quer ser exposta... Tá? Fê, transborda também... Essa sua sensibilidade nos seus abraços... Ah, meu amor... Nossa, eu amo... Uma coisa que eu amo é dar abraço... Eu amo... Eu sentindo a maior falta disso... Maravilhoso... Lindo... A Tavir falou... Não põe a culpa na personagem... Eu amo... Realmente... Tudo bem... Realmente... Não... Porque era... Era um... Três segundos... Pra bichinha trocar de roupa... Se enfiar numa caixa... Apertar um negócio aqui do peito... Era isso tudo em três segundos... Então é sempre uma emoção, né? Eu falei... Meu Deus... Eu ficava olhando mais tenso... Assim... Ah, meu Deus... Você trocou de roupa? Deu certo? Deu tempo? Mas sempre deu... Mas era muito emocionante... Assim... Sabe? É... O que mais? Ah... Aqui, ó... Eu sei que você também queria ser a cama... Sou o que sou, né, gente? Sou o que sou é o que há... Aquela cena ali... Nossa senhora... Caliente, né, gente? Eu adorava aquela cena... Aquela cena demais... As meninas... Maravilhosas... E qual cena que você mais gostava... Gostava ou não gosta, né? Porque você vai continuar na peça... Opa! De interpretar... De interpretar... Acho que... Deixa eu ver... Ah, e o popstar é tudo, né? Porque, assim... Eu acho que são duas coisas... Eu vou escolher duas... Porque eu sou assim... Eu sou libriana... Eu sou indecisa... Eu não sei escolher... Então... Eu não vou escolher, tá? Eu escolho não escolher... É... Eu vou escolher duas... Que é a cena... Do popstar que eu amava... Que era... Quando eu ficava mais doida... Que eu amava... Que era... Quando ela... Ela era apresentada... Era a apresentação da personagem da Theodora... E a outra cena que eu amava fazer... É a cena... Contem spoiler... E eu não posso falar... É... Pra quem não assistiu a peça... Eu não posso falar... Mas... É uma cena dramática, né? De uma grande revelação... Uma cena dramática... E eu amava... Essa cena... Que tem uma cama também... Né? Também tem uma cama... Mas não era a mesma cama... Mas... É um grande plot twist... Entendeu? É... Eu amava... Aquilo ali... É lindo de morrer... Não é... E... Nossa... Primeira vez que assiste... Meu Deus... A hora que... Tipo... Não... Como assim? Não acredito! Não pode ser! Exatamente! Não... Nossa... Cenas... Tem muitas cenas icônicas, né? Você falou que não consegue... Nossa... Se fosse eu responder essa pergunta... Se fosse eu responder essa pergunta... Eu ia ficar tipo... É difícil, né? É difícil mesmo... Tem várias... A cama tem participação fundamental... Aqui... Cadê meu rivotril? Cadê meu rivotril? É... É isso... Entendeu? Cadê meu rivotril? É bem... Aquilo mesmo... É a minha vida... A vida dela... A Amanda falou que a cama tem participação fundamental no musical... E a gente não valoriza isso... É... Exatamente... É... Tá mais tempo... Quase mais tempo em cena do que a gente... Entendeu? Ela tá ali... Presente... Muitas... Muitas cenas... Entendeu? A cama merecia ter nome, Aline... Ah... Ah... Então tá bom... Aline... Pensa no nome aí pra cama... E depois você fala pra gente... Que a gente vai passar pela aprovação... Da equipe criativa do espetáculo... E aí... Se for o caso... Se a gente aceitar... A gente bota uns créditos com o seu nome... Tá bom, querida? A gente entra em contato... Ok... Se você não fosse a Teodora... Qual personagem você gostaria de ser? Tô pensando... Pera aí... É... Tem um arco muito interessante... A Luna também é maravilhosa... Uma dessas duas... Tudo bem que eu tenho idade pra ser mãe ou avó delas... Mas... Qual foi a primeira que você falou? A primeira eu não consigo entender... Que deu uma cortadinha... A primeira... Até eu esqueci já o que eu falei... Não, eu falei Lilith e Luna... Que são as duas que eu... Que eu acho... Enfim... Que tem arcos muito interessantes... Enfim... Mas eu adoro... Todos os personagens... Falei qualquer um... Mas... O Diego também eu adoro... Entendeu? Imagina uma Diega... Uma Diega... Eu acho que ia ser o máximo uma Diega... Vira na esquina... E aí... Ok... Qual... Pra você... Qual era a cena mais difícil? Mais difícil? É... A cena da cama... Que não é a cama... Do Sou o Que Sou... Mas a minha cama... É uma cena muito difícil... Porque é uma cena... De transição rápida... É... Quase que uma bipolaridade ali... Porque... O humor... Tá num lugar... E vai pra outro... Em segundos... Assim... E... Precisa ser muito... Sincero... Porque senão... As pessoas não acreditam... Então... Isso pra mim... É a parte mais difícil da peça... Com toda certeza... Porque assim... Por exemplo... Se eu faço até a hora do início... Se ela fica um pouquinho... Canastrona demais... Ela é maluca... Entendeu, gente? Tá tudo bem... Entendeu? Ela pode fazer o que ela quiser... Que as pessoas vão comprar... Porque ela é louca... Agora... Naquele outro momento... Ela só precisa estar mais... Ela precisa ser verdadeira... Ela precisa ser ela mesma... Então... É bem mais difícil... Aí aquela cena... É muito emocionante... Né? Muito... Duas músicas... Ai que eu amo... Ai Diego... Pode? Então eu posso tudo... Gente... Eu posso tudo... São Paulo... Me aguarde... Até Matrix... Ai amigo... Sem spoiler... Vocês ficam deixando a gente curioso... É... Não aguento... Tá bom? Ah meu... Ó... Tá com bravo... Leão com escorpião... Leão com escorpião... Embora eu não entenda nada de signo... Eu super acredito em você... Eu acho que... Eu acho que é isso... Eu acho que ela é... O leão... Porque ela é maravilhosa... Gente... Ela é maravilhosa... Então ela é leão mesmo... Eu não entendo nada de signo... Mas eu acredito... Eu acho que quem fala... Quem fala uma frase dessa... Olha... Você é um leão com escorpião na casa 12... Quem fala essas coisas... Não adianta... As pessoas sabem o que estão dizendo... Então eu sempre acredito... Sempre acredito... Ô Fê... E tem alguma história... Envolvendo você... Claro... Engraçada... De bastidores... Ou mesmo em cena... Algum erro... Alguma coisa assim... Engraçada... Algum livro... Olha... Do Luna... Especificamente... Ou de qualquer peça... Do Luna... Se tiver também uma história muito engraçada de outra... Pode contar... Tá... Eu não tenho nada muito engraçado não... Tá gente... Eu não sou muito engraçada não... Mas... Eu vou contar coisas que aconteceram... Mas... Por exemplo... Calma aí... Deixa eu xingar o Diego... Você para... Ele colocou aqui... Vocês não viram a Teodora da Fegabe... Até viram a Teodora da Fegabe em SP... Você para... Aplausos... Olha... Aplausos para o que virá... Então... Assim não dá... Vai lá... Eu esqueci que eu estava falando... Óbvio que eu esqueci que eu estava falando... Você ia contar alguma coisa engraçada... Ah... Eu ia contar... Tá bom... Então... Eu... Ai... O que foi engraçado gente... Alguém me lembra? Eu acho que foi... Eu sei que teve uma vez que a gente... Tem um momento que tem uma televisão... Que a Teodora fala da televisão... E a televisão não entrou... E aí eu descobri... Tipo... Na hora... Tipo... Não ligou... Vai... E a sorte é que eu estava ali assim... Eu estava... Geralmente eu desço para tocar de roupa... Mas eu... Eu fiquei ali... Aí a partir daquele dia... Eu nunca mais saí... Eu sempre fiquei ali... Porque eu falei... Vai que dá ruim... Eu tenho que ficar aqui... E aí falou... Vai... Aí na hora de entrar... A gente tem que subir... Num... Tipo um platôzinho assim... Um negocinho que... Um degrau... Mas era grande assim... Mais ou menos até o joelho assim... E eu estava de salto... Então a gente tinha que subir ali... E aí tinha... Os contra-regras ajudavam a gente segurando... Na parte de trás... Mas eu acho que eles estavam conversando nessa hora... Porque... Eu subi... E eu subi... Uou... E eu fiquei... E aí... É umas rodinhas, né? Eu acho que sambei umas 12 segundos ali... Até conseguir me estabilizar... Conseguir dar o texto... Enfim... Resolvi a questão, né? Mas dei uma leve sambada ali... Mas... Enfim... É... Ai, calma aí... Que o Leona está me falando aqui coisas que eu esqueci... Ah, não... O Leona está me falando de outras histórias... Que... Que são de outras peças... Mas... Eu só... Eu vou contar uma... Eu vou contar uma... Que é do Merlin... Que eu lembro... Que eu... Assim... Eu me sou muito... Gente, eu sou muito correta... Entendeu? Eu sou uma pessoa muito correta... Então eu não erro... Eu não... Não... Sabe? Eu faço tudo certo... Eu não tenho nenhum problema... Eu não tenho o texto... Eu não... Mentira, gente... Eu erro tudo... Mas... Mas é que eu não lembro... Eu fico tão... Chateada... E tão... Assim... Traumatizada... Que eu acabo apagando da minha memória... As coisas... Então minha memória é péssima pra isso... Mas eu não me lembro de uma agora... Que é... Enfim... Caí no palco, né? Quem nunca... Mas... Tem uma... Que eu caí no Merlin... Eu caí... É... Eu tava fazendo... Tinha uma cena super linda... Não sei se você chegou a ver... Mas teve uma cena... Tinha uma cena super linda... Com umas meninas... E nessa cena tinha... Gelo seco... Eles usavam gelo seco na cena... E depois da cena... Ai... Alô? Depois da cena... A gente tinha que entrar logo em seguida... Mas o gelo seco... Ele... Depois de... Assim que ele... Que abaixa a fumaça... Fica molhado... Né? E eu nem me atentei pra isso... Eu entrei logo... Que era uma cena... A cena de julgamento... Uma cena super séria... Eu entrei... Mas na hora que eu entrei... Eu fiz assim... Vlau! E foi a bunda no chão... Eu caí assim... Eu caí... Mas de um jeito... Horrível... Horrível... E as pessoas rindo da minha cara... Rindo muito... Então assim... As pessoas não conseguiram fazer as cenas... Porque eu... Eu levantei... A sorte... É que era uma... Meio blackout... Então acabou que não deu pra ver muito... Mas as pessoas que estavam em cena... Viram, né? Óbvio... Então... Mas eu fiquei... A minha bunda ficou roxa, tá gente? Meu Deus! Não... Realmente... Eu caí assim... Que nem uma pata... Caí assim... Com os pés pra cima... A mão assim... A bunda... Estatelada... Eu caí horrível, gente... Mas aí... Até me levantar... Fiquei as pessoas me pegando... Pra eu levantar... Levantei... Abriu a luz... Eu tava lá... Maravilhosa... Com essa cara aqui... Nada aconteceu... Cara de julgamento... Mas... Enfim... Foi horrível, né? É horrível quando acontece isso... Que nem no Yankee... Que eu... Talvez o Robson lembre disso... Que ele fazia essa cena comigo... Que era uma cena... Que era uma cena... Que a gente tinha que botar uma mesa... Em cima de um platô... Pequenininho... E a mesa era do tamanho do platô... Então assim... As quatro pernas da mesa... Ficavam certinho... Nas arestas do platôzinho... Então se a gente errar... Se a gente errasse... Podia cair a mesa... E aí acaba que... Eu... A gente sobrava um pouquinho... Assim que a gente... Ele ficava em cima da mesa... E eu ficava em pé... No platôzinho... Assim... Mas ficava com um pouquinho espaço... Só pra ficar em pé... Até o dia que eles colocaram... Era uma contrarregagem dos meninos... Colocaram a mesa... Errado... Entrei... Quando o Robson sentou... Eu senti que a cama veio pro meu lado... A mesa veio pra cima de mim... Então eu fiquei... É uma cena de quatro minutos... Segurando... O peso da mesa... Mais... Matemática aí... Mais... O peso do Robson... Então assim... Eu fiquei quatro minutos... Pra dar um texto assim... Carregando uma mesa... Desesperador... Desesperador... Porque eu não tinha... Eu não... Não sou classfit, gente... Eu não sou... Entendeu? Mas eu tava desesperada... Ou era isso... Ou era a Robson... Quebrando as duas pernas no chão... Entendeu? Porque a negócio era alto... Ele ia cair... Caraca... Desesperador... Desesperador... Enfim... Ai gente... Que bad... Falei... Não... Foi engraçado... Vai... Tem gente rindo a Bessa aqui... A gente... Não tem... Gente... Desesperador... Desesperador... Mas... Mas enfim... Histórias engraçadas... Que acontecem com a gente... O Fê... Alguém mandou aqui... Eu não anotei quem foi que mandou... Mas alguém tinha mandado aqui na questão de perguntas... O melhor momento que você viveu durante a temporada do Rio? Olha... É... Acho que a estreia foi um dia muito especial, né? Assim... Tiveram momentos maravilhosos... Que foi... Que é um momento que eu amo... Que é um momento de... Deu problema no som... Deu problema no som... E... Não tinha como continuar a peça... Então... Era uma cena que eu tava na frente da cortina... Então eu tava lá na frente... Era tipo o popstar... Eu tava ali com as meninas... E aí... Todo mundo tava atrás da cortina... E todo mundo sabia... Que ia... Que ia... Que ia fechar a cortina... As pessoas estavam vendo... Mas eu não tava vendo... Então eu continuo fazendo a cena... Eu tava maravilhosa na frente da coisa... Quando eu vi... Eu falei... E eu... O que que tá acontecendo? E a cortina fechando... Falei... Mas eu não mandei fechar essa cortina? E eu começando a dar um jeito ali... De... Depois que eu não entendi... Que na época o Dinho... Não sei se era... Eu acho que era o Luiz, né? Não era o Daniel, não... Que veio me falar... Que tipo... Vem, vem... Tipo... A gente vai começar de novo... E aí foi... Cara... Agora eu lembro, né? Achei muito engraçado também... Mas... É... Mas a estreia... Foi um momento muito especial... Porque... Você vê que a concretização de um trabalho... É... De tanto tempo, né? As pessoas juntas... Oi, filha! Tudo bem? Tô numa live... Tá bom... Aí... É um momento assim... Tão... É... Que você vê que é a concretização de um trabalho... De... Do esforço de tanta gente... É... Pra fazer aquilo acontecer... De uma equipe tão... É... Junta, né? De uma galera que trabalhou muito junto... Então, assim... Eu fiquei profundamente emocionada, assim... O primeiro e último dia... Sempre são dias muito emocionantes... Mas essa... Essa peça... Especialmente, assim... Peça, geralmente... Quando a gente faz peças sem patrocínio... Geralmente a gente tem uma... Uma ligação, assim... Com todo mundo, né? Com... Com o elenco sempre... Mas... Com a direção... Com a equipe criativa... É um trabalho de todo mundo, né? É mesmo... Então... Enfim... São dois dias que eu guardo muito no meu coração, assim... Fê, e o seu fã-clube mandou aqui... Eita! Defina Teodora em uma palavra... E defina Fê Gabi em uma palavra... Teodora em uma palavra... Incompreendida... Porque eu acho que ela é incompreendida, sim... Tá? Eu acho que as pessoas entendem mal ela... Eu acho que é isso... Agora, eu... Ah... Pô, eu me defini... É tão difícil... É... É... Eu acho... Que eu me definiria como... Resiliência, talvez... Ou... Garra... Filha! Tô no momento super aqui... Íntimo... É... Acho que sim... Acho que isso... É... Sua música preferida do Rouge? Ah... Ah... Eu acho que o Anjo, né? Porque é uma música que... Que fez parte da minha adolescência, assim... Eu sempre cantava... E... Sempre amei... E eu sempre fui uma pessoa... Que... Que acreditou muito no amor... Sempre... Então... É... Eu sempre achava que eu ia encontrar uma pessoa legal... Eu sempre tinha esperança, sabe? Sempre achei que pudesse acontecer... Então... Encontrei, né? Então, assim... Eu sempre tive isso, assim... No meu coração... Eu sempre tive... Uma... Eu acho que o amor é sempre... A melhor solução pra qualquer coisa... Então... Eu sou muito romântica nesse sentido, né? É... Então... Acredito numa história de amor... Eu acho que essa música é muito isso, né? É... Uma pessoa que tem esperança... De que vai viver um amor... Enfim... Eu... Eu acho que é essa aí... Que já tá aparecendo... E esse já seria um trecho... Que você se identifica e te define... De uma música do Rouge? Ai... Acho que sim... Acho que sim... É... 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 É porque... Na verdade... É uma Fernanda meio antiga, né? Porque... Hoje em dia... Que ela fala... É... O amor chegou pra mim... E não importa quanto tempo vai passar... Vou te esperar... Então, assim... Eu não tô mais esperando... Mas... Eu acho que eu já esperei... Sabe? É... É... Ah... Enfim... Eu sou muito feliz... Eu acho que... Que... Que o amor... Ele... Ele... Me transformou muito... Então eu sempre fui essa pessoa, assim... De acreditar... Sabe? E eu acho que essa música... Ela fala isso... Né? Pelo menos pra mim... Me toca nesse lugar... O seu marido mandou aqui... Aí eu cheguei... Pra resolver, né? Essa questão... Fê... E Ruge em uma palavra? Ah... Acho que... Porque eu vou dizer... Pra mim, né? Porque... O Ruge... Pra mim... Foi o Luna, né? Digamos assim... É... A importância que o Ruge... É... Teve na minha vida... Foi através dessa peça... Então... Eu acho que eu falo... Sei lá... É... Não sei... Não sei... Quer dizer... Essa era a última... Senão eu vou ter que pensar... Quase... Acabou... Quase... Ai meu Deus... Tá... Eu vou tentar pensar... Vai... Continua... Eu vou pensando enquanto isso... Ah... Próxima não é tão mais fácil assim... O brilho... Ai... Ferrou... É... É... Ah... Acho que é amizade... Acho que é uma palavra legal... Porque todas as pessoas... São amigos, né? Então... Ih... Tô pegando teu tempo, hein? Ih... Tem que sair... Se a rainha falou... Tá pegando meu tempo... Já fala... Já vai embora... Nada disso... Já vai, Helga... Tá acabando já... É que eu demorei um pouquinho... Pra começar, Helga... Mas já está acabando... Tchau, Fegabi... Te amo, cara... É... Eu amo essa mulher... E o que podemos... Além do Luna... Esperar de Fegabi... Em 2021... Já tem alguns planos... Já tem algo em mente... Então... É... Tem um projeto próprio, né? É... Que... Tá... Tá pra sair... Tá na cabeça... Enfim... É... O Luna é um... É um projeto que vai vir aí, né? Em 2021... E esse projeto meu e do Leonan... Que tá ainda... Sendo moldado, né? Mas... Uma hora ele vem... Sei... Pra gente acabar... Escolhe um pedacinho de uma música... E canta pra gente... Ai, meu Deus... É... É... Ah, pode ser... Qual você prefere? Pode ser um pedacinho do... Das músicas que eu canto, né? Porque as outras... Eu não sei se eu lembro... Pode ser um pedacinho... Ou do... Ah, então pode... Então tá bom... É... Tão difícil entender o coração... E tantas vezes... Eu tentei... Acredito numa história de amor... Um sonho lindo... Sei que vou viver... Um anjo veio me falar... O amor chegou pra mim... Veio me mostrar... Um sonho não tem fim... E não importa quanto tempo vai passar... Vou te esperar... E nunca foi tão forte assim... Eu ouvi um anjo me falar... Maravilhosa... Pensou... Ah, meu amor... Pensei... Vai ser... Teatro... Fê... Muito obrigado... Por vir aqui... Imagina... Foi um prazer... Foi uma delícia... Foi uma honra... Obrigada... Muito obrigada... Como eu falei pras meninas... Falei pro Di... Nós estamos aqui... O espaço sempre disponível pra vocês... Não só com o Luna... Mas trabalhos que vocês tiverem também... Outros trabalhos... A gente tá com o espaço aqui aberto... O fã clube é aberto pra vocês... Pra gente poder divulgar... Pra vocês virem conversar sobre... Já marquei com a Marcelinha do EP dela... Ela vir aqui pra gente falar sobre... Ai, que delícia... Tem um projeto aí que você tem com o maridão também... Já vamos deixar marcado pra quando for acontecer... Você vir aqui contar pra gente, tá? Tá bom... O espaço que é todo de vocês... Contem com a gente por tudo... Muito, muito obrigado pelo carinho que você teve com a gente desde o começo... Ter abraçado o nosso fã clube... Assim como nós abraçamos o mundo... Abraçamos vocês... Muito, muito obrigado... Viu? Imagina... Eu que te agradeço sempre... Por todos os mimos... E todo o carinho de sempre... Obrigada, obrigada... Vocês são muito especiais... Vocês apareceram pra gente... Assim... Caraca, gente... Fã clube do Ruge... Cara... E pra gente foi, tipo... Muito, assim... Maravilhoso... Porque ter o aval de vocês... Imagina... Fã clube do Ruge... Se tá gostando da peça... Tá bom, gente... Então, assim... Olha... Muito obrigada mesmo, tá? De verdade... Por todo o espaço... Sempre... Pelo carinho... Pelos abraços... Muito obrigada... Saudade desse abraço, inclusive... Lindo... Saudade... Eu te dou um grande beijo... E a gente marca quando você for lançar esse projeto... De fazermos outra live aqui... Combinada... Helga, se eu tiver ainda... Eu vou encerrar aqui só pra salvar essa parte da live... Aí eu entro de novo pra gente fazer... Tá bom? Beijo, Fê... Meninas, voltem aqui... Beijo... Com a Helga, tá? Beijão... Beijo... 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 Obrigado.